Eu comecei com todo mundo, na verdade, como criança, só que acho que a diferença é que eu fui muito incentivado. Quando eu virei adolescente, eu ganhei uma caixa de tinta da minha tia, que era pintora. E aí isso foi me despertando uma vontade e eu comecei a produzir, só que sempre foi muito esporádico, não era uma produção regular. Só que isso foi crescendo, foi crescendo. Eu fui trabalhar com outras coisas que tinham relação com isso, mas que não eram artes visuais necessariamente. E de um tempo pra cá, eu voltei a produzir mais e ter investido cada vez mais tempo nisso. Acho que a pandemia também acabou contribuindo, porque aquele tempo em casa, de reflexão, essas coisas todas, e eu comecei a produzir e também por conta do surgimento do mercado de arte digital. Então, hoje em dia, eu transito entre o analógico e o digital. Pra mim, a arte é uma forma de expressão. Eu sempre fui muito introspectivo, sou até hoje. E eu tinha vontade de abrir essas portas perceptuais, que a arte tem muito a ver com isso. Então, sempre foi uma forma de se expressar e de querer representar alguma coisa que não estivesse aqui, que não estivesse presente. Eu gosto muito de arquitetura, gosto muito de fotografia. Eu acho que são coisas que eu sempre tento trazer de alguma forma, principalmente arquitetura. O que eu busco fazer nessa representação da figura humana é misturar coisas que não estão na figura humana, como elementos modernistas, formas geométricas, coisas que não fazem parte da figura humana, e juntar isso. E não buscando o real, é sempre buscando uma alternativa de trazer algo novo, algo diferente. O tipo de arte que eu faço, apesar de representar a figura humana, que é uma coisa clássica da história da arte, desde os primórdios, mas o que eu faço é ir tentando deformar isso, trazendo outros elementos. Então, é um lugar de experimentação e é um modo de falar sem usar as palavras. Acho que é isso.